Boa tarde, a minha irmã estava me filmando, colocar o colchão dentro da máquina, 10 anos Giovana, agora eu vou tirar o colchão dentro da máquina e vou pôr o colchão dentro da máquina de novo. A história é a seguinte, não vai lavar, eu sei que não vai lavar, porém ele vai ficar de molho com água sanitária e sabão e vai fazer o Wave Force. Se entrou uma vez, entra duas, esse preço fez é porque é caro. Filma aqui, deixa eu ver. Pronto. Vai lavar? Não, mas vai fazer o Wave Force com bastante água sanitária e que boa. Cadê? Daqui a pouco eu volto. Começou o Wave Force, eu vou adicionar água sanitária aqui. Vamos ver. . 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 Só que o colchão tá travando tudo, só vai ouvir o barulho de motor. Mas a água é escura, a gente já viu que começou a sair sujinho. Travou. Ó, tá lavando lá embaixo. Eu vou aumentar o nível pro 8. Pro 7, pra fazer mais um Wave Force daqui a pouco. Estamos no nível 7 agora, eu acho que o Wave Force aqui não é tão bruto assim. Tchau. 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 Eu vou colocar ela para encher no nível máximo agora, para deixar o colchão todo submerso na árvore. Aqui eu consigo controlar, se eu quero só esse, eu troquei as válvulas. Voltando, gente, isso aqui está de molho a tarde inteira, a cor da água. Como ela encheu muito, ela não faz mais wave force, é só uma soldadinha. Então eu vou pôr ela para centrifugar e aí depois a gente vai enxaguar esse colchão. Enxaguar, a gente vai encher de água, pôr um pouquinho de amaciente e centrifugar, está ótimo. Só para tirar esse cheiro de molhar que ele estava. Bom, vai drenar essa água morta. Deixa eu ver se dá para ver o... É, não dá. Bom, vamos aguardar ela drenar. Bom, vamos aguardar ela. Bom, vamos aguardar ela. Bom, vamos aguardar ela. Foi que foi Foi que foi Vai bater 400 e vai parar. Oxe, ah, é 500 então? Oxe, ah, é 500. Parou. Gente, ó, falta dois minutos daquela primeira centrifugação. E está em 740, provavelmente ela limitou para não explodir. O que ninguém vai julgar. Continua em 740. Já passou uma água com água sanitária, sabão e centrifugou assim. E aí, poxa, vai ficar novo. É, limitou para evitar problemas. E continua saindo bastante água. É, vai ficar limitado mesmo. É, freio. Bom, vou colocar ela encher. Assim que ela encher eu volto. Então... Então... Colchão. Então, vou colocar ela para enxaguar e encher no nível 5. E aí, a gente consegue fazer um Wave Force. Pronto. 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 Bom, eu enchi ela até o nível 3 e vou colocar um pouquinho de amaciante. Vamos ver se vai fazer. Hum, não. Oh, cara. Mais força, LG. Foi feio. Depois que essas lavadoras explodiram nos Estados Unidos, eles deixaram elas um pouco frouxas. E aí. E aí. Eu vou encher até o 4 e já volto. Ai que... de xingar ela. Gente, eu pausei para o nível 4, ela veio e fez um Wave Force bonitão. Vai entender. Provavelmente vai fazer de novo. Vai, na força do ódio. 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 Já tá subindo o cheirinho de amaciante. Vai, na força do ódio. Vai, na força do ódio. Tchau, tchau. Pronto, acabou, acabou a festa, centrifugação. Ela vai drenar e vai fazer uma centrifugaçãozinha para tirar o excesso de água. Tchau, tchau. 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 Mas é tudo certo, no último minuto ela acelera para 950, é tudo o que eu queria Amanhã meu colchão vai pegar um dia de sol Gente, esse colchão vai tirar uns coxilos aqui na lavanderia Amém Bom, vamos lá Ok. Eu não sei se dá pra ouvir o barulho de água saindo, ó. É muito... Tá saindo muita água. Eu não sei se dá pra ouvir o barulho de água saindo. É muito bom. Se ela for a 950 Vai sair muito mais água Bora LG A hora é agora A LG Vamos É, foi Agora ela acelera mais rápido Que Renegade 1.8 Ih, parou Igual Renegade Só porque eu te comparei Mentira, eu falei que você é mais rápida Não vai a 950 Não vai Tá bom já Freio Vem, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL